Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje são os últimos recebidos, tanto de make, quanto dos recebidos de Bia, quanto recebidos gerais, tá? Então se você quer acompanhar tudo que eu recebi nesses últimos dias, clique no curtir pra me ajudar e vamos lá comigo. Bom gente, o primeiro recebido dessa semana, como sempre, super carinhoso, a Natura me enviou essa caixinha mamãe e bebê. E aqui dentro, não sei se vocês viram no Snap, quem não me acompanha no Snap é blog Nath na Arras, então corre lá pra me seguir que eu mostro tudo em primeira mão. Então vieram dois itenzinhos, que um é um hidratante corporal pro bebê e o outro é uma espuma de limpeza da cabeça aos pés também de bebê. Tem um cheiro isso, gente, que vocês não têm ideia. Já sinto a bebezinha aqui porque é um cheiro maravilhoso, tá? Eu amo as coisas da mamãe e bebê da Natura. E não se esqueçam que usando o cupom lá do blog, que cada mês é um cupom diferente, então eu vou deixar o cupom aqui desse mês, vocês têm 10% de desconto comprando lá no meu espaço, que eu sempre deixo o link aqui no YouTube e lá no blog, tá? Então vieram esses dois produtinhos e essa mantinha super fofa e eu amo essa cor, né? Vocês já sabem. Dá uma mãe e bebê também pra Bia. Bia agradece, muito obrigada, Natura, adorei os presentes, tá? Outro mimo que eu ganhei, veio nessa caixinha aqui, eu vou abrir pra mostrar pra vocês, é dessa loja, é... Iaia... Iaia Baby, tá? Iaia Baby.com.br E eles escreveram essa cartinha super fofa aqui atrás, me falando que veio aqui nos mimos, que são cartõezinhos pra você registrar os momentos do bebê e separadores de cabide, eu vou mostrar agora pra vocês. Esse daqui são os separadores de cabide, olha que fofura, gente, é tudo personalizado. E aí você consegue separando dentro do armário, ó, recém-nascido, de 0 a 3 meses, de 6 a 12 meses, então você vai colocar entre os cabides pra você saber quais roupinhas estão pra cá recém-nascido, pra cá tal idade. Muito fofo, adorei. Iaia Baby, muito obrigada. E o outro são os cartõezinhos pra registro de momentos da Baby, olha que fofo. Então, vem assim, você vai colocar o nome da bebê, os dados, data que nasceu, horário e tal, e aí você pode ir escrevendo, ou atrás ou na frente, ou apenas colando. Você pode colar naqueles livros de bebê, sabe? E aí tem alguns momentos, ó, um mês, aí tem cinco meses, então você vai acompanhando todo o crescimento do bebê, é muito fofo também, adorei, muito obrigada. Gente, outro item que eu ganhei, fiquei apaixonada, foi essa caixa enorme aqui da Nuke, e tem cada coisa linda aqui dentro, e agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha aqui o tanto de coisa que veio, eu não sei nem como agradecer tanto o carinho. Veio esse bowl pra dar papinha pra nenê, olha que fofo. Ele tem uma ventosa aqui atrás, então ele vai ficar fixo na mesa, não corre o risco da criança virar o potinho de comida, né? Que criança adora fazer isso. É, o outro que veio, uma escovinha de cabelo, olha que bonitinha, gente. Bem maciazinha. Veio também uma tesourinha pra cortar a unha da Baby. Eu tava precisando, adorei receber. Outra coisa que eu ganhei foi esse daqui, que ele é um brinquedinho, a partir de zero meses, olha que fofo, é uma vaquinha. Eu adorei, é super macio, gente, as coisas da Nuke são muito legais, eu não conheci, só conhecia de nome, mas não conhecia assim, sabe, de pegar na mão, e eu me surpreendi muito com a qualidade das coisas, tá? Veio outro brinquedinho, que esse daqui dá pra prender no carrinho, ó, tá vendo? Cheio de badulaczinho, assim, criança ama isso. E aí tem o prendedor aqui, que você prende no carrinho, no berço, onde você quiser. Muito macio também, adorei. É, opa, caiu. O outro também que veio, esse daqui é pra você prender na chupeta. Olha que fofura essa vaquinha, gente. E aí você consegue, aqui ó, tem um, como se fosse um prendedor, como se fosse não, é um prendedor pra você colocar na chupeta, também a partir de zero meses. Veio também uma mamadeira, pra seis meses ou mais, é bom que isso daqui sempre vai usar, então já vai ficar guardadinho. Veio uma outra mamadeirinha de zero a seis meses, que é o tamanho 1, olha que bacana. Veio também uma chupetinha de zero a seis meses, assim, na verdade eu sabia, mas, mas eu não tinha noção que tinha tanta variedade de tamanho de chupeta, e essa daqui é de zero a seis, então ela é bem pequenininha, olha que fofura. Tá? Veio também esse outro, deixa eu ver o que é esse aqui. Também prendedor de chupeta, olha que fofo, esse é menorzinho, né, não tem o bichinho pendurado. Veio também esse mordedor, que tem água dentro, então, ó, se eu quiser deixar um pouquinho na geladeira, pra aliviar quando começar a nascer os dentinhos, já vai ser muito legal. Essa cartinha linda, que eu fiquei apaixonada, eu amo receber cartinha à mão, gente, amo. Veio também um bico de mamadeira, de zero a seis meses, tamanho 1, que a gente sempre tem que ter bico a mais na mamadeira. Veio também esse termômetro, que não tem mercúrio, e esse daqui, se eu não me engano, é pra colocar na banheira. Isso, pra termômetro de banho, esse daqui, ó. Acho que tanto na banheira quanto ambiente do banho, tá? Veio também esse kit de garfinho, colherzinha e faquinha, esse daqui já, quando o bebê estiver maiorzinho, já estiver comendo, e esse daqui de silicone, pras primeiras papinhas. Olha que fofura, gente, isso daqui é muito bom. Quer dizer, tudo que tem aqui é muito bom, né? Nuque, muito obrigada, fiquei apaixonada pela coleção de vocês, viu? Bom, agora por último, um pouquinho de presente pra mamãe, porque até agora só a Bia ganha o presente, vocês perceberam? É, gente, depois que você vira a mãe, até grávida, o presente só pro filho agora, viu? Tô brincando, eu amo receber coisas pra Bia, viu, gente? Eu recebi esse montão aqui de coisa da Dylos, e tem muita coisa legal. Inclusive, esse batom que eu tô usando, que eu acho que vocês vão perguntar, é esse daqui, a cor dele... caiu. A cor dele é marrom brilhantina. Ele tem uma duração de 12 horas, e ele é mate. Apesar dele ter um brilhinho, uma cintilância, ele é mate, ó, vem nesse tubinho assim, é novidade, ele é líquido mate, e muito legal. Eu passei ele, eu não sei se vai ficar as 12 horas prometidos, mas depois eu conto pra vocês que eu faço uma resenha só dele, tá? Então veio esse batom, que é o marrom brilhantina. Esse outro aqui, que também é da mesma linha, é líquido mate, 12 horas. A cor dele é cereja retrô, que é uma cor muito legal também, gente. E é mais um vinho, assim, sabe? E essa outra cor aqui, que é a cobre metálico, também da mesma linha. Eu achei bem legal a cor, ó. Tá? Todos eles têm um fundo de cintilância, mas no lado não fica nada gritante, assim, sabe? Fica legal, eu gostei bastante. Outra coisa que eles me enviaram também foram essas duas sombras. Uma chama verde boreal e o outro ouro vintage. São sombras líquidas. Aquelas que são super fáceis de aplicar, sabe? Que você pega o pincelzinho, assim, ó, e aplica na pálpebra. Bem facinho. E as cores também são cintilantes, então provavelmente a nova estação inverno vai pedir muita coisa com cintilante e esses tons mais fechados. Todo inverno pede esses tons mais fechados, mas a cintilância pode ser uma novidade aí, gente. E além disso também, eu ganhei esses dois, que pra mim também foi super novidade, Blur Facial. O que nada mais é do que um primer mais potente, tá, gente? Vem o masculino e o feminino. O masculino, ele tem uma cobertura anti oleosidade. Eu não abri ainda o masculino, mas vou testar no marido se ele deixar. Esse daqui eu não tenho a pele muito oleosa, mas vou tentar. E esse daqui eu já usei, já testei. Quero fazer uma resenha só dele, porque vale a pena. Cobertura mate, alisa a pele instantaneamente. Então, ó, ele é um bastão, assim, ó, parece uma manteiga de cacau gigante. E você passa na pele e automaticamente, quando você passa a mão, você já sente a pele bem aveludada e macia. E realmente, gente, os poros pra mim fez bastante diferença. Vale a pena testar e vai ter resenha só dele, tá? Então é isso, gente. Esses foram os últimos recebidos. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostar do vídeo, por favor, clique no joinha. Beijo. Até o próximo.